O Tribunal Regional da 5ª Região acolheu o recurso da Advocacia-Geral da União, que cancelava 13 questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2011. Segundo a decisão, foram anuladas as questões apenas para os 639 alunos do Colégio Cristos de Fortaleza, que tiveram acesso antecipado a itens da prova. Com isso, está mantida em todo o país a prova do Enem aplicada nos dias 22 e 23 de outubro.